Olá, que alegria podermos ter o nosso encontro diário aqui na TV Novo Tempo, às seis da manhã. Você já está animado, animada para estudar a Palavra de Deus juntamente conosco. Vamos começar um novo livro hoje, é uma sequência na realidade, primeiro Samuel, terminamos ontem, já estamos agora no segundo livro de Samuel, é uma sequência, até o livro dos reis também, vai contando a história dos reis, são livros históricos estes, que contam a história do povo de Israel, depois crônicas voltam um pouco, contam um pedaço que já estamos passando por aqui, para deixar marcado as crônicas dos reis, do povo de Israel. Mas é um prazer a gente poder abrir a Bíblia todos os dias, e isso vai alimentando a nossa vida espiritual, é muito importante. Este livro aqui é maravilhoso, nenhum outro livro tem o poder que este livro tem. Não são as palavras, não são as páginas, a tinta, mas é o poder que Deus deixou sobre este livro. Pessoas são transformadas. E lendo a Bíblia todos os dias, estudando a Bíblia todos os dias, vamos aprendendo lições, vamos aprendendo este contexto lindo da Palavra de Deus, e também estamos sendo transformados. Eu tenho um grupo de pessoas, eu estudo, até quero mandar um abraço para a Camila, para toda a equipe ali, são várias mulheres, um grupo muito animado, a gente estuda a Bíblia, e esses dias a gente estava comentando como é bom estudar a Bíblia. Antes a gente não sabia nem o que era capítulo, versículo, onde estava Mateus, onde estava Lucas, onde estava Samuel, mas agora a gente entende isso, e mais do que isso, a gente muda. E este é o propósito de estudarmos a Bíblia todos os dias. Nós não estamos apenas na TV Novo Tempo, nós estamos também no Facebook, aqui está o nosso endereço, é na página da TV Novo Tempo, todos os dias, para você poder compartilhar com os seus amigos. Estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por sua Palavra NT. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, se você está nos assistindo pelo YouTube, e só nos assiste pelo YouTube, tudo bem, maravilha. Temos mais de 80 mil pessoas, queremos chegar logo a 100 mil pessoas inscritas ali, quanto mais pessoas, melhor, claro, mais pessoas estudando a Palavra de Deus. Um grande abraço para todos, se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades do seu programa Reavivados por sua Palavra. Estamos com uma grade nova na TV Novo Tempo, o nosso programa tem meia hora agora, a gente pode estudar com mais calma, pode orar com mais calma, tranquilos, a Palavra de Deus. Leia a Palavra, estude a Palavra, arrume a sua cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Todos os dias também a gente mostra aqui, logo depois dessa minha introdução, um resumo através de ilustrações, um trabalho muito bem preparado pelos nossos parceiros, e estamos felizes em termos esta parceria. E também a parceria do NASP, São Paulo. Aqui a gente está em casa, é o lugar onde eu estudei, namorei, me casei, é um lugar muito bacana. Você fica agora com este resumo ilustrativo. Você ficaria feliz com a desgraça na vida de um inimigo seu? Embora este seja um impulso natural do coração humano, existe uma nobreza muito grande em desejar o bem, mesmo para quem nos deseja o mal. Veja a narrativa do primeiro capítulo do livro de 2 Samuel. Logo no início, temos a trágica notícia da morte de Saul, seus filhos e de diversos israelitas na guerra na qual foram derrotados pelos filisteus. Porém, surge um personagem curioso no cenário. Uma malequita que foi até Davi para dar a notícia do que acontecera no campo de batalha. Na tentativa de impressionar o futuro rei de Israel, o mensageiro inventou a história de que ele foi o responsável pela morte de Saul, o inimigo de Davi. Porém, o que ele não esperava é que Davi não comemorou a notícia. Pelo contrário, ele e seus soldados, apesar de terem sido perseguidos por Saul, choraram amargamente com a notícia. A morte continuava sendo trágica, independentemente de quem havia sido a vítima. Quanto ao mensageiro, sua recompensa foi bem diferente do que imaginava. No verso 16 lemos, Logo em seguida, o mensageiro a malequita foi executado na frente de todos por se gabar de ter tirado a vida do principal líder do povo. O que percebemos é que Davi respeitava Saul, mesmo que Saul não lhe respeitasse. Davi entendia que mesmo apesar de suas falhas, Saul ainda era o rei de Israel, o qual havia sido ungido por Deus. E mesmo que a morte de Saul abrisse caminho para o trono de Israel, Davi não se alegrava com a vitória que vinha como fruto de covardia e da miséria na vida de seu rival. Isso nos ensina que os fins jamais justificam os meios. Para chegar no topo, não preciso fazer os outros de degraus. Não adianta subir na vida se o custo para isso for a destruição de outras vidas. O respeito é essencial, mesmo com aqueles que não aprenderam a nos respeitar. Muito bom, né? Bom, é para você marcar mais a sua mente aí com o nosso capítulo de hoje. Vamos ter um intervalo para você conhecer um pouquinho melhor a TV Novo Tempo e voltamos já já com 2 Samuel, capítulo 1. Muito bem, estamos no primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. Na realidade é uma sequência. Saúl morre no último capítulo, é enterrado, pranteiam sobre ele. E agora a notícia chega a Davi. Este é o primeiro capítulo. Esta sequência não é interrompida por nada, apenas por um título diferente, segundo o livro de Samuel. A Bíblia tem uma sequência muito bonita de livros históricos aqui. Estes livros que contam a história de Israel. E depois nós vamos ver crônicas que voltam, como eu mencionei no início. O livro de crônicas tem muitos nomes, reis, e nasceu deste, foi filho daquele, etc. Mas tudo isso era importante para saber as raízes, as famílias. O povo de Israel tinha muito isso. E um grande objetivo também, por trás dos nomes que aparecem e tal, é pontuar de onde nasceria o Messias. Todas as famílias esperavam que dela, daquela família, nasceria o Messias. Se a promessa era para um judeu que nascesse, então todo mundo gostaria de ter esse privilégio. A princípio, esse privilégio vinha, ou essa ideia do privilégio para qualquer família vinha naturalmente. De repente, ela começou a imbicar, como a gente diz, para a família real. Então, da família real deveria nascer um Messias, de uma família sacerdotal, de um sumo sacerdote, alguém importante. Mas isso, na realidade, atrapalhou, inclusive, o nascimento de Cristo, a visão do nascimento de Cristo, porque eles estavam esperando um Cristo salvador dos romanos, do julgo que os romanos impunham sobre o povo de Israel. Mas neste primeiro capítulo, a gente vê um aspecto muito bonito. É o exemplo que Davi dá para o povo. Davi deu, em vários momentos da sua vida, exemplos muito bons. Nós vamos ver alguns exemplos ruins aqui neste livro, também dele. Mas ele queria deixar para o povo uma ideia acertada a respeito do ungido do Senhor. Então, ele não matou o Saúl. Duas oportunidades ele teve. Dentro de uma caverna e depois, lá no deserto, quando três mil homens estavam acompanhando Saúl para encontrar Davi e matá-lo. Vejam o tamanho do ódio que Saúl tinha em relação a Davi. A gente, na vida, age assim, quanto mais ódio uma pessoa tem por mim, mais eu tenho por ela também. E a gente se esquece de que não é bom tomar veneno para o outro morrer. Esta é uma atitude muito ruim na vida. Ela é doentia tomar veneno para o outro morrer. Ele me odeia, eu também odeio. Você já ouviu aquela expressão? A pessoa morreu para mim, né? Morreu. Você mata pessoas sem enfiar uma faca ou dar um tiro, mas você mata pessoas. E você acaba sofrendo mais do que a outra pessoa. Você está com ódio de alguém que odeia você? O que é que isso vai mudar a realidade? Davi deu um exemplo grande, não só aqui, neste capítulo, mas em outros capítulos mais. Ele fazia questão de dizer, não vou tocar no ungido do Senhor. Ele fazia questão de não fazer algumas coisas, que até mostravam que ele era fraco, mas ele estava dando um exemplo. Dar exemplo é uma coisa importante. Pais que não querem que filhos gritem, não devem gritar. A não ser que seja uma família italiana, que isso não é normal, né? Minha família italiana ia ser uma gritaria para todo lado. Mas assim, eu estou falando, tirando a brincadeira. Mas pais que não querem que os filhos gritem com eles, não devem gritar. O pai que não quer que um filho fume, não deve fumar. Imagine um filho vendo um pai embriagado. Qual o exemplo que está dando? Não precisa dizer nada. Ele pode dizer, como meu pai me dizia, não fume, mas ele fumava. Eu achava lindo, meu pai tinha uns dedos compridos, era mais moreno do que eu e fumava, e soltava aquela fumaça. Eu achava o máximo aquilo. E eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. Ele não bebia, mas fumava. Ele guardava o jornal no bolso de trás. Eu achava bonito. Às vezes, quando eu pegava o jornal dele, colocava no bolso de trás e saía andando por ali. Porque eu amava o meu pai, eu queria ser igual ao meu pai. Exemplo é tudo. Você não quer que alguém faça alguma coisa? Não faça. Especialmente na família, para um filho, para uma filha. Então, Davi aqui vai dar um exemplo maravilhoso. E vai dar outros, e já deu alguns também. Saúl morre. Davi estava lá em Ziclag, lembram-se? Essa era a cidade onde ele estava. Foi abrigado pelos filisteus, o rei Aques. A história, você já se lembra. Ele tinha voltado daquela expedição que os príncipes filisteus iam fazer para Jezreel. Ele foi expulso pelos príncipes, Aques lá, tentou contornar, mas não foi possível. Quando ele chega em Ziclag, ele encontra uma cidade vazia. Porque eles foram assaltados, foram sequestrados. Essa história eu já contei. Bom, agora ele está ali, recupera as esposas, recupera o povo, ninguém faltou. Ele conseguiu recuperar a todos. Já está lá uns três, quatro dias na cidade. Quando recebe a notícia da morte de Saúl, essa notícia não o alegrou. Porque aqui, vamos parar um pouquinho, ele devia soltar fogos. Puxa, morreu aquele que me perseguia, ele ia soltar fogos. Se ele fizesse isso, ele estaria ensinando para as pessoas alguma coisa muito negativa. Ele era o rei, era o exemplo. E Deus disse, o rei, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei, tudo bem. Mas ele vai levar vocês para o mau caminho, se ele for para o mau caminho. Ele vai pegar os seus filhos e vai fazê-los escravos, servos dentro do palácio. O rei é uma figura importante. Se ele se alegrasse com a morte de Saúl, ele ia dizer, não, o rei não foi bom. Quando morreu, a gente se alegra. É bom ir trocando de rei. É bom trocando de parceiro. É bom trocando de marido, de esposa. Não tem problema, é um exemplo que a gente está dando. Ele não se alegrou com isso. E a história segue aqui, contando no verso 1, já há dois dias, diz Iclag. Sucedeu que ao terceiro dia aparece no arraial de Saúl um homem com a roupa rasgada, terra na cabeça. E chegando ele, a Davi se inclinou em terra. Davi já viu que era um estrangeiro, não era um israelita. É alguém que estava trazendo uma notícia, uma notícia muito ruim. Seguramente. Roupa rasgada, terra na cabeça, não era uma boa notícia. E ele diz, fugir do arraial de Israel, no verso seguinte, o verso 3. E como foi isso lá? Conta para mim o que aconteceu. O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram. E agora a notícia. Bem como Saúl e Jônatas, seu filho. Quem era Jônatas? Era o grande amigo de Davi. E aqui ele vai expressar essa amizade e a perda deste grande amigo que era filho de Saúl e que possivelmente seria o rei no seu lugar, né? O lugar de Saúl. Mas Davi é que foi ungido o rei e Jônatas sabia disso. E Jônatas sabia que Davi seria o próximo rei. E não, teve uma atitude completamente diferente da do seu pai. Não o perseguiu, não o odiou. Ele sabia que Deus fez isso, está certo. Deveria ser eu, mas Deus fez isto, está tudo bem. Eu deveria assumir, mas Deus sabe mais do que eu. Olha, essa é uma atitude extremamente linda, não? Eu sei que é o meu lugar, mas Deus preferiu outra coisa, então eu vou preferir aquilo que Deus escolheu. Se a minha vontade é fazer a vontade do Senhor. E o meu desejo é cumprir o desejo do Senhor. Sempre na vida. Não, mas eu acho que essa pessoa é melhor para eu me casar, porque é pessoa assim, eu acho, eu acho. É a vontade de Deus? Este é o melhor emprego para mim? Bom, tudo bem, ele tem algumas coisas que ferem meus princípios, mas esta é a minha vontade. É como o Sansão que nós já vimos aqui. Não, eu quero aquela mulher para mim. Pai, eu quero, parece uma criança birrenta, batendo a perna. Você vê isso às vezes no supermercado, ou no shopping, uma criança, eu quero, eu quero, compra para mim. Se a mãe, para acalmá-lo, dá, né? Parece um reizinho que todo mundo fica lá dando as suas honras e glórias, não é? A mente maior tem que dirigir a mente menor, não esqueça disso, você que é pai, que é mãe. Mas como foi isso? Aí o povo todo fugiu e Saúl e Jônatas morreram. E disse Davi, como sabes que Saúl e Jônatas, seu filho, são mortos? Como é que você sabe se o povo estava correndo? Então ele vai contar a história aqui. Aqui por trás disso, este é a Malekita, ele vai se identificar com uma Malekita, que foi um povo terrível em relação ao povo de Israel. Foi um povo que criou uma série de circunstâncias ruins, perseguições ao povo de Israel. Mas ele estava vivendo com o povo de Israel, pelo que se entende aqui. Atrás dessa atitude de buscar Davi, contar para Davi que Saúl tinha morrido, que Jônatas tinha morrido, ambos, não é? Atrás estava essa ideia de que o rei vai me dar algum presente, o rei vai dizer, parabéns, você me trouxe a notícia. Finalmente, esse crápula morreu, não é? Que coisa terrível, mas ele não fez isso. Atrás dessas circunstâncias do homem, contar a história e tudo mais, e aqui na história vai piorar um pouquinho mais. Ele viu que era Saúl e Jônatas, foi a pergunta que Davi fez, e ele conta aqui. Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, onde Saúl morre, e eis que Saúl estava apoiado na sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam a ele. Pela história lá atrás, não foi bem assim que aconteceu. Ele pediu que o seu escudeiro o matasse, o escudeiro não quis, ele se atirou na lança e morreu. E aqui ele diz, estava apoiado na lança, talvez segurando a lança aqui, não sei, um pouco de verdade, um pouco de mentira. E ele o chamou e disse, eis-me aqui, verso 8, quem és tu? Sou a malequita. Ok, então meu amigo, me arremete em cima dessa lança para que eu morra, porque eu não quero ser vencido por outros, que outros me matem. Eu já estou com muita câimbra, até a Bíblia diz aqui que ele falou. Ele está com muita câimbra, estava e me pediu para que o jogasse, que o forçasse sobre a lança. Bom, assim ele morreu. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e trouxe aqui para o meu senhor. Agora pode elogiar, agora pode dizer que eu sou um homem maravilhoso, que eu passei por um perigo, que eu matei. Lembram-se que em dois momentos, pessoas que estavam com Davi, um deles era Abisaí, e os outros estavam lá na caverna, agora mata o rei, agora põe lá, faça isso. Se não eu faço, pode dizer que eu faço. Davi, não, não vai tocar no gi do senhor. Se ele foi tão duro com homens, que eram da sua confiança lá atrás, este homem, que ele não conhecia direito, ele teve uma outra visão e este homem se deu mal. Então Davi perguntou ao moço que portava as notícias, verso 13, Donde és? Ele disse, sou filho de um homem estrangeiro, a Marequita. Vou para essa câmera aqui agora. E Davi falou, como não temeste estender a mão para matar-lhes o ungido do senhor? Está louco? Como você vai matar o ungido do senhor? Ok. Então você vai morrer também. Porque não é essa atitude de ninguém mesmo, que ele seja meu inimigo, que ele não gosta de mim, que ele viveu o tempo todo me perseguindo. Mas então os servos de Davi se juntaram e tiraram a vida deste homem. E Davi faz um lamento. Davi era bom para essas coisas, né? O livro de Salmos, ali tem uma porção de Salmos de Davi. Davi tinha facilidade com as palavras, né? Deus lhe deu esse dom e ele aqui faz um lamento tremendo sobre a morte de Saúl e Jônatas. O povo está vendo isso, veja que interessante, o povo está vendo isso e está dizendo assim, nossa, este é um rei que é misericordioso. As pessoas o perseguiam e ele estava firme. Este é um rei que amava os seus inimigos. Isso é um tremendo de um exemplo. E ele fala aqui umas coisas bonitas, né? Monte de Gilboa foi onde eles foram mortos. Não caia sobre vós nem orvalho nem chuva. Você é um lugar triste. Morreu o rei, morreu o ungido. Mas também Jônatas. E aqui o verso 23, diz assim, Saúl e Jônatas. Chama os dois de queridos e amáveis. Tanto na vida como na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que águias. É um elogio, né? Mais fortes do que leões. Vós, ó filha de Israel, chorai por Saúl, que vos vestia de rica escarlate e tal. Verso 25. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jônatas. Sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. E veja agora esta frase, que interessante. Tu eras amabilíssimo para comigo. Nós tínhamos um relacionamento extraordinário. E agora vem a frase, né? Excepcionalmente era o teu amor ultrapassando ao amor de mulheres. Muita gente toma essa frase aqui e a entende mal. O que Davi está dizendo sobre Jônatas aqui? Que ultrapassava o amor das mulheres. Olha, isso é uma coisa muito profunda. Logo alguém pode pensar assim, bom, eles eram, tinham um comportamento diferente. Gostavam um do outro como se fosse homem e mulher. Além do amor das mulheres. Alguma coisa sublime, alguma coisa maior, alguma coisa inexplicável, podemos dizer assim. Os ouvidos humanos nunca ouviram, a razão humana não sentiu. Esse amor que só Deus pode colocar no nosso coração. O amor de Deus. Sentir este amor por outra pessoa, do mesmo gênero, do mesmo sexo. Isso só Deus pode fazer. Isso é a maior pureza do amor. Vamos pedir esse amor para Deus agora, através da oração. Olhe comigo. Neste momento, agradeça a Deus por alguma coisa, por alguma bênção. Agora, peça alguma coisa para o Senhor. Abra o seu coração e diga em poucas palavras isso. E eu quero orar agora por todos. Pai querido, é este amor que confunde as mentes humanas. É deste amor que nós estamos precisando. Amarmos uns aos outros. É deste amor que cede ao amor das mulheres, como o dizer de Davi, em relação a Jônatas. É deste amor que nós estamos precisando. Que possamos encontrá-lo na Tua Palavra. Que possamos encontrá-lo no Teu coração. E nesta intimidade que temos contigo, que possamos seguir o exemplo de Jesus. E é no nome Dele que te rogamos. Amém. Muito obrigado. Agora você fica com o clipe musical. Amém. 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 Até que tudo em tua vida melhore Até lá, até lá seja forte Até que acabe o pesar que te envolve Até lá, até lá seja forte Até lá, até lá Deus vai cuidar da tua vida Até lá, até lá Até que o pranto se torne alegria Até lá, até lá não desista Um bom preço foi pago pela tua vida Até lá, até lá não desista Até lá, até lá Deus vai cuidar da tua vida Até lá, até lá De vez em quando saímos do trilho E erramos nosso caminho Mas um dia ninguém irá mais errar Aguente até lá Aguente até lá Até lá Até lá Tchau